Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Cadudes. E esse aí do meu lado, quem é? E aí galera, aqui é o Calivex. E aí, Kaleva. Beleza? Beleza. Bom pessoal, estamos aqui num vídeo de Minecraft. É um mapa customizado, se eu não me engano chama Aliens e Egito, Egito e Aliens. Alguma coisa assim. E é isso, a gente vai tentar chegar ao final. Sobrevivendo o máximo que quiser. Galera, vocês vão poder verificar o vídeo tanto no meu canal quanto no do Cadu. Exatamente. O canal é Calivex1 ou no Cadudes. Vou falar só aqui e deixar descrito no canal dele aí no vídeo. E é só clicar no botãozinho que vocês já vão pra lá. Vamos lá. Bom, aqui tem esse botãozinho que salva o spawn. Eu já vou fazê-lo. E temos também algumas regras né? É, vai lendo bem. Opa, vamos pegar aqui. Bom, já que você vai ler eu não vou nem... Eu não vou nem ler. Eu vou usar as suas palavras. Bom, primeiro livro aqui tá os comandos. Esse mapa está habilitado com os comandos abaixo. Mobs não destroem a tela. Blocos não dropam itens. Não os quebrem. Comandos dados não aparecem na tela. Regra de coleta de itens. Os itens no baú estão divididos para serem coletados por dois jogadores. Caso você esteja jogando sozinho, somente colete metade dos itens em cada baú. Bom, não é o nosso caso. Vamos lá. Objetivos. Não infringir as regras. Sobreviver as armadilhas. Cumprir com a última missão e livrar a terra do inimigo. E por último, melhor se divertir. Eu acho que é o que vai mais acontecer. Bom, aqui tem uma historinha... É... Vamos lá. Pode ler, só vai citar sexo aí. Existe uma lenda que as pirâmides do Egito foram criadas por alienígenas. Mas a verdade é outra, mais obscura. Nós as criamos então, eles chegaram. Roubos, abusos, escravidão. Temos que dar um basta e acabar com este reinado de terror. Quais são as regras? Proibido quebrar ou colocar blocos. Jogar no normal ou difícil. Jogar em um ou dois jogadores. Não usar nenhum tipo de trapaça ou modo criativo. Vamos ver aqui em qual modo eu estou. É, eu já mudei o meu porque eu estava no Pacífico. Agora está no normal. Pronto. Eu vou devolver os livros que eu não quero ficar carregando o livro. Beleza. Eu fiz uma coisa que você não viu e nem vai ver até você ver o meu vídeo. Mas eu coloquei as tuas carnes também no forno, tá? As carnes? É. Tem oito lá. Você pode pegar metade. Você já pegou? Sumiu lá? Eu sou gordinho. Eu não bobeio com comida. Beleza. Beleza então. Então vamos lá. Ele falou que não pode quebrar bloco, né? Nem quebrar nem colocar. Então vai ter que ser no salto mesmo. Ele não fala nada de cogumelo. Será que a gente leva esses? É possível levar cogumelo que está plantado em um vaso? Não faço isso. Nem ideia. Bom, vou deixar o cogumelo. Vamos com a carne só. Se está com fome, tem porco pra caramba aqui. Ó, tem uma setinha, então vamos segui-la. Já começou a matar porco, senhor? Porra, mano. Hoje é domingo, dia de feijoada. Eu estou seguindo a placa. Cadê você, Cadu? Tá, eu estava tentando matar um porco lá, mas não deu certo. Ó, tem um ovo se quiser. Não, eu estou com bastante bacon aqui. Você pegou o carvão? Ahn, não. Que bom. Mas aqui tem, aqui tem. O cara é bonzinho, ele deixou... Aqui tem três bifes. E ó, mais dois. Mais dois. Orra! Ah, ó o segredo. Tostou, cara. Safado, cara. E pra pegar o bife? Ó, consegui pegar o bife. Sério? Calma que está tostando o segundo aqui. Muito bom. Cara, o nego é muito malandrilço, mano. Tostou o bagulho e a porta abriu. Safado. Perdi um bife. Assumi um bife. Será que não peguei? Ah, não peguei. Cadu? Bife um bife aí pra você. Liga. Valeu. Tenho três crews aqui. Será que... Ó, tem um botão de salvar o spawn aqui atrás. Acho que é interessante. Aí que tá. Será que se um salva, salva o do outro? Acho que não. Vamos fazer essa pergunta nesse exato momento. Aqui, ó. Tem uma plaquinha. Salve seu spawn antes de continuar. Tá salvo. Aí tem mais bife aí. Pelo menos de fome a gente não morre. É. E ele falou sempre pra tá dividindo. Então acredito que é uma boa pegar os dois carrinhos. Ah, você quer levar mais do que um? É. Se ele falou sempre pra dividir os itens, eu tô pegando dois aqui. Ah, então vamos. Bom. Até daqui a pouco, Cadu. Até mais. Ó. O mapinha aqui embaixo tá bonito. Vamos ver. Tô descendo na montanha russa. É só não travar que tá valendo. É. Esse é um risco que nós vamos correr. É. E pior que tá travando aqui, mas tudo bem. Aí. Eu... Ah, tá. Pensei que eu não sabia descer. Ninho. Você levou o carrinho? Eu peguei aqui. Eu não. Só tô com um. Ah, eu peguei o meu de volta. Ah. Qualquer coisa eu roubo de você. Tá. Tem um frango aqui atrás. Peguei o frango. Vambora. Seguindo as plaquinhas... Opa. Pelo menos tem essa ajuda das placas. Ele deu uma travada aqui, mano. Perdi o carro das escadas. É. Eu vi que se deu de cara no muro ali. É. Foi um deslize. Temos mais um botãozinho aqui. Tá. Aperta ele que eu tô longe. Eu escutei um barulho. Ah. Hum. Olha lá. Aí sim, hein. Chique, hein. Ó, tem um bagulho lá em cima. Aonde? Ali, ó. Bem pra trás. Tem um raio e uma ilha flutuante. Ah. Consegue. Vi, mas só que eu tomei uma porrada do cacto. Ah, eu também. Opa, tem um baú lá em cima. Calma aí. Vamos ver se dá pra chegar lá. Eu perdi o baú. Ah, não. Tá aqui. Olha lá. Parabéns. Você encontrou um baú escondido. Tem duas poções. Visão noturna? Caralho, velho. Agora, como se... Ah, agora eu entendi como se viu o baú. Agora aqui temos outro botão. Será que devemos? Já foi. Ah, ele só fecha. Olha que da hora. Curti isso. Eu também. O cara que fez esse mapa, se eu não me engano, O nome dele é dog mal. Alguma coisa assim. Parece que é o segundo mapa desse. Se viu o calivário? Dele esse daqui. Muito bom. De início, muito legal. Então vai que eu to logo atrás do... Opa. Opa, opa, opa. Aqui já tem uma armadilha. Você deu uma olhada ali? Hum, tem um fiozinho mesmo. E aí? Ah, tem que passar, né? Boa sorte. Mas, ó... Estou logo atrás de você. E tem um esqueleto lá na frente. Mas, ó... Ixi, o esqueleto vai... Vai voltar aqui. Luta como homem. Mano, quanto esqueleto que tem aqui? Tem muito? Tem. Ah, vou morrer. Olha isso, mano. Cara, o spawn pra mim não funcionou, não. Eu vou ter lá atrás. É, eu to ao seu lado. Melhor pegar... Opa, eu ainda to tomando umas porrada aqui. É, tem um esqueleto atrás de você. Ah, safadinho. E nós não temos nada no baú. Não tem nada. Teremos que ir com a cara e com a coragem. Estou indo já lá pra frente. Enquanto a gente vai brigar com o esqueleto. É, brigar com dois agora, né? Que chamou... É, posto. Eu vou é correr. E to indo pro lado certo. Bom, galera. Por hoje é só. Vamos ficando nesse primeiro episódio. Quero deixar um grande abraço aí pra todos. E pedir pra todo mundo se inscrever aí e dar o joinha. É isso aí, galera. Valeu. Dê joinha. Se inscrevam nos nossos canais. Sigam-nos. Façam panelada, caralha quatro. E acompanhem nossa jogada no próximo episódio. Valeu. E a nóis. Tchau, tchau. Obrigado.